Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Suas mãos pintou A cor de Sua pele Que não é uma obra-prima Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais